Como é que eu crio uma circunstância que vai aproximar naturezas distintas e através dessa aproximação cria quase que uma nova linguagem e ao criar nova linguagem estabelece-se uma comunicação? Há pessoas que estão aqui no meio do quadrado e que basicamente povoam uma grande parte deste retângulo, vamos dizer assim. Depois há aqueles que estão na fronteira do retângulo e que apreciam as vistas para fora do retângulo mas não deixam de estar dentro do retângulo. E depois há os que estão fora do retângulo. O que acontece é que aqueles que estão fora do retângulo, depois é quando vêm bater na fronteira do retângulo e quando lhe batem o retângulo abana e muda de forma. Então, neste contágio positivo entre o violotista, compositor, erudito, improvisador, intelectual, chama-lhe o que quiseres, e a banda filarmónica, que é uma estrutura com tradição, com uma tradição popular, no ponto de vista de qualquer tipo de pessoa, não é, tem acesso à banda filarmónica. O carteiro, o vendedor de cerveja, o médico, o advogado, o carpinteiro, é o que há de maravilhoso na banda filarmónica é esta positiva abrangência, não é? Portanto, a estrutura é popular, não falta é música para a banda filarmónica e bandas filarmónicas em Portugal. Aliás, as bandas filarmónicas são a razão por detrás de termos tantos instrumentistas de sopro com capacidades extraordinárias. E, além disso, tenho um caráter amador, justamente porque o barbeiro toca trombone na banda filarmónica, não é? Ou seja, são pessoas que têm uma ligação com música por verdadeiro amor, porque aquilo tudo é esforço extraordinário, não há ali nenhuma profissionalização, não é? Estamos a falar de duas realidades, do músico e do próprio instrumento, a violar que não tem qualquer tipo de relação com bandas filarmónicas a nível histórico, portanto, nesse ponto de vista, só esta conjugação instrumental é inédita. Mas, tu tens por um lado, o músico, com x características, que vem de um lugar, que ainda por mais vem da cidade, mais a banda filarmónica, que vem de um lugar completamente diferente. Parecem universos opostos. Então, como é que eu contribuo para a comunidade de forma política? Eu aproximo os mundos. Estou a ser o dito agente que vai bater no retângulo e que faz o retângulo abanar. E eles estão a ser os ditos agentes que vão ao meu retângulo e vão fazer o retângulo abanar. De uma forma ou de outra, tanto a minha postura, como a postura da banda filarmónica, pode ser modificada. E isso, para mim, é a verdadeira política. Não é escrever um texto no Facebook a dizer que és a favor de qualquer coisa ou contra qualquer coisa. Essa iniciativa é bom que tu tenhas uma opinião, mas essa iniciativa é muito par, que é quase uma iniciativa de aparência. Esta iniciativa, para mim, é uma iniciativa verdadeiramente política. Esta iniciativa, para mim, é uma iniciativa verdadeiramente política.